E aí pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Bankai aqui começando mais um vídeo de Toque Zombies 2 Vamos lá finalmente para terminar a última parte aqui do tesouro perdido, tá? Temos todas as partes do mapa e agora sabemos onde o tesouro está escondido Vamos pegar ele Então pessoal, vamos lá? Então fazer a última parte aqui do tesouro aqui Vamos ver se o jogo vai nos dar alguma coisa interessante Algum prêmio legal para nós Ou se vai ser alguma coisa troll Vamos ver se o jogo vai nos dar alguma coisa Vamos ver se o jogo vai nos dar alguma coisa Vamos ver se o jogo vai nos dar alguma coisa Vamos lá. 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 As missões foram da hora de fazer. Aí, acho que essas missões aqui que nós fizemos com o Jones, pra mim, acho que foi uma das melhores que o jogo tem que nós faz. E é isso, né? É decepcionado, mas feliz, pelo menos, com as missões que foram boas. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Um abração pra vocês. Falou e fui.